E aí Nossa cara ficou um Cadê ela? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Eu falo com os mortos Eu falo com os mortos O que é isso? 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 Conta com os inimigos! Enemys, UAV, espontá-lo. Let's go, let's go! Me descoberto! Coloque-se-cobberto! Me descoberto! Coloque-se-cobberto! Let's go, let's go! Que bosta! O time também não tá ajudando ninguém. Daí, time! Time! Time to go! Contact! Trench in back, cover me! Tango, vamos lá! Tango, vamos lá! Tango, vamos lá! Tango, vamos lá! Tango, tango! Tango, tango! Tango, tango! Tango, tango! Tango, tango! Tango, tango, tango! 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 Tango, tango, tango! Tango, tango! Eu acho que ele se esquece de... Fight harder. Change it back. Take it all. Grenade, run! Let's go, let's go. Let's go, let's go. Watch out, Grenade! Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Enemy inside! We tied for the lead. We lost the lead. It's too close, fight harder. We lost the lead. We lost the lead. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Heads up. Enemy UAV spotted. We tied for the lead. We lost the lead. We lost the lead. I was coming to the lead. Let's go. Sine! HUNTER KILLER DRONE DEPLOYED É TÉ TOO CLOSE, FIGHT HARDER WE'VE TAKEN THE LEAD Tester MAG, COPPLE ME Não acreditava ele do meu lado, não me dei a cara Não morreu, o cara não morreu Opa, ele tinha morrido Ele tinha morrido Frente-fetra-killer, drone, deplói Target down Target down Reloading Pinal verde, uma vitória Rápido E a parte, imagina Como faço, não me engano Gostoso Fato 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 Quase, falta sete só Sete, dá, dá pra chegar, dá pra chegar Não sei se hoje, mas dá pra chegar Não sei se hoje, não sei se hoje Não sei se hoje Não sei se hoje Eu vou jogar o Battle Royale Toda vez eu esqueço de fazer um negócio Será esse aqui? Estou usando meu alerta Vou pegar aqueles 10 mil pontos, acho que dá um nível Acho que dá um pontinho né, aqueles 10 mil pontos 10 mil de XP Eu tenho que dar uma fofocada pra terminar assim Vou pegar assim Vou pegar assim Doarinho 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 Vamos! 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 Togue-se! Não vai! Target in sight! Reload-e! Vamos! 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 Nossa, olha isso! Nas minhas costas! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reloading UAB online Hunter killer drone deployed Take it mag, cover me Enemy UAB spotted Take it mag, cover me Reloading, cover me Let's go, let's go Watch out, Flash Enemy contact Feliz Natal Feliz Navidad Just one day, good job Broca 4, broca 4, maluco Era pro 3, tava pro 3 No, fuck Eu não sei se devia dar uma pronúncia, mano.